A evasão no ensino superior é uma realidade em muitas instituições no país. Um dos fatores que contribui para isso é a questão financeira. Conciliar estudos e trabalho é uma das principais dificuldades. Eu acho que principalmente a relação da renda. Falando da realidade do curso de letras especificamente, eu acho que a questão do horário influencia bastante, principalmente para as pessoas que têm um emprego, que precisam manter família, que precisam se estruturar no mercado de trabalho. Geralmente, eu acho que a primeira causa tem que ser a financeira, sabe? O econômico, porque você tem responsabilidades em casa. Então, você escolhe ou vai contribuir no sustento da família ou vai continuar na academia, entende? Então, geralmente, para a gente continuar na faculdade, tem que fazer um investimento, entende? Segundo o diretor pedagógico da universidade, pensar em políticas que facilitem a permanência do estudante na academia ajuda a mudar essa realidade. A gente vem procurando trabalhar nesse sentido, para ter uma melhor gestão dessas vagas. O que faz com que os alunos, a gente consiga identificar com maior precisão os alunos que estão, de fato, matriculados e eles renovem, de fato, essa matrícula, até para não perder esse vínculo. Esse é um dos fatores que a gente aponta. Outros fatores são as nossas políticas, que estão baseadas em políticas federais de permanência, com bolsas, nossos programas internos de apoio acadêmico, que procuram identificar algumas dificuldades pontuais entre alunos nas disciplinas com maior índice de retenção e evasão, para dar um suporte acadêmico, um apoio, uma aula de reforço mesmo, muitas vezes, para esses alunos que, às vezes, vêm com algumas lacunas de formação da educação básica, possam ter mitigado esse problema no momento de acompanhar um curso superior. Pelo terceiro ano seguido, a Universidade Federal de Roraima apresentou uma queda na taxa de evasão. Segundo dados da instituição, em 2016 a taxa era de 21% e já em 2018 caiu para 14%. Os cursos que apresentaram maior taxa de desistência são matemática, física e química, enquanto medicina, arquitetura e história aparecem como os com menor desistência. Todo esse trabalho que vem sendo feito desde 2016, de reestruturação de normativos, de sistema, eles estão ligados a uma política de melhor gestão dessas vagas, que a gente entende que não são vagas nem da universidade, nem dos professores, são vagas que são da sociedade como um todo.